Vocês compreendem 100% do que o Kudê fala? De verdade, mano, fala aí. Na hora da preleção, que ele tá mais agitado... Às vezes eu pergunto pra... Eu? Falo com um gringo ali que fala espanhol. O Maurício Lemos, né? Chega pro Zarate, fala o Zarate. Ô Maurício, eu sou o Sará, meu. Ô Rodrigo, eu falo, rapaz, chega aí, não deu pra entender não, barba. Dá um som aí pro Kudê, mano. Sabe por quê, Gêmeos? O Kudê é muito legal. Ele começa assim, ó. E aí, de repente, ele solta um negócio assim... Não, não compreendi. Não compreendi nada. Eu não compreendi nada. Imagina os jogadores que estão no dia a dia, ele falando no campo, comprovejando, nervoso. Mas futebol é nervoso. Não, imagina, às vezes, quando a gente tá fazendo tática, às vezes ele tá falando com o pessoal do ataque, a gente tá na defesa, quer ou não. É uma distância grande, né? Ele começa a falar, quer explicar também na defesa. Aí, às vezes, eu não entendo, não. Aí eu tenho que chamar ele ou o Ariel, né? Ó, ele quis passar. Tá vendo?